Leandro, cadê o Leandro aí? Deixa eu ver se é ele. Leandro! Um abraço pro Leandro. Ah, tá aí! É ele mesmo! Olha aí, Leandro! A foto saiu, macho velho. Aquele abraço pra você, tá bom? E ele troca instrumento. Já tá convidado pra vir fazer uma apresentação do Cidade Viva, tá bom, Leandro? Fala aí com a Andréia. A Maria Aparecida, tá com a Maria Aparecida no ar? Olha a Maria Aparecida também! Ela tava esperando ontem o alô, mas saiu hoje. Maria Aparecida, aquele abraço! Socorrinha, a Hanna e o Nairon. Olha aí, Socorrinha! Aquele abraço pra você, tá bom? A Hanna também e o doutor Nairon, que é seu filho, que é médico. É uma família super legal, Socorrinha, que faz parte aí da Associação da Lupus. Socorrinha, o que você precisar, Cidade Viva tá à sua disposição, tá bom, Socorrinha? Aquele abraço, minha amiga! É aniversário do Alisson, seu pai. Alisson, cadê? Olha, até curtindo na piscina, ó. Eita, bicho danado! Valeu, Alisson! Feliz aniversário! Cleidiana Alves no ar! Olha, Cleidiana aí, gente! Mas é linda a Cleidiana, toda pra frente. E toda cheia de bem com a vida. E já tá pronta pra festa logo mais à noite, hein, Cleidiana? Gilceia Meireles. É a Gilceia. Ela botou botó, ela fez plástica. A Gilceia tá novinha, menino. Gilceia, minha amiga! Aquele abraço, só curtindo aí nosso litoral, hein, Gilceia? Faz tempo que eu não te vejo. Aquele abraço, feliz aniversário. Jonathan Lima também faz aniversário hoje. Olha o Jonathan Lima aí, gente! Valeu, Jonathan! Feliz aniversário, meu irmão! Que é Liane. Que é Liane Amorim. Cadê a Keliane? Olha a Keliane, menino. Hoje só tá aparecendo gente bonita, né? Todo dia, mas o pessoal tá mais produzido hoje. A Lucila Martins também faz aniversário hoje. Ó, Lucila! Lucila, aquele abraço, Lucila! Feliz aniversário! Hoje tem festa com as colegas, hein, Lucila? Valdeni Maciel! Ah, que é a Valdeni! Valdeni, você é uma pessoa tão querida, tão especial. Ela é prima da Edna Maciel. E quando eu trabalhava com a Edna, eu ia muito na casa dela. Todo dia, a Valdeni fazia cada pão gostoso. Ela tem mãos de fada. Eu acho que ela não tá morando agora em Teresina, não. Mas ela é ligada no Cidade Viva sempre, tá bom? Aquele abraço pra Valdeni Maciel. Tá bom, tá bom, tá bom.